É, meus amigos, nesse último fim de semana nós tivemos aí mais uma HQ de Street Fighter VI saindo com algumas revelações bem interessantes do envolvimento da nossa querida Chun-Li e onde nós finalmente descobrimos o porquê o Ken se torna um fugitivo, cara. E nós vamos conversar um pouquinho sobre isso daqui, vou mostrar pra vocês um pouco da HQ também e obviamente deixar aqui embaixo no comentário fixado pra vocês lerem ela na íntegra depois. Saudações deles, eu sou Caio Nobre, vamos lá pra mais um videozinho de Street Fighter VI aqui no canal. Se você tá curtindo a cobertura do jogo e da HQ também por aqui, já deixa seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos, pessoal. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos, se vocês conhecem o procedimento, acesse o nosso site que é o meiolô.net poder ficar por dentro das críticas de filmes, análises de jogos e notícias e considere se tornar um membro aqui do canal se você puder pra poder ter acesso a recompensas exclusivas e dar uma força aí adicional ao trampo que a gente faz por aqui também. Se você não puder, só deixa um comentário sobre o tema proposto, assiste o vídeo até o final que já ajuda imensamente o nosso trabalho também. Beleza, meus amigos? Então vamos lá, galera. Nesse último fim de semana, meus amigos, nós tivemos aí uma atualização no site oficial do Street Fighter VI, onde foi lançada a segunda HQ, o capítulo 2, como vocês podem ver aqui, né? Dando sequência aos eventos que nós vimos e cobrimos aqui no canal, neste primeiro capítulo intitulado Some Indication. E agora nós temos aqui a Good Fake. E como nós podemos ver aqui, até mesmo nesse resumo, ó, aqui diz que o Ken está sobre ataque, mas está sendo protegido pela agente da Interpol, Chun-Li. E quando um vídeo é lançado sugerindo o envolvimento do Ken com um ataque terrorista, ele tem conhecimento que agora é um suspeito e, com a esperança de limpar o seu nome, ele decide ir à luta. Aqui no caso, Take a Flight e tudo mais. Mas, se vocês lerem em HQ, que inclusive eu vou abrir aqui agora pra vocês, a capa, diga-se de passagem, ficou muito legal. Gostei pra caramba dessa arte da capa que eles trouxeram aqui pra gente, com as figuras importantes que aparecem nesse episódio também, né? Nós temos aqui a nossa querida Chun-Li. A Li Fan também, sim, mano. Inclusive, ela é uma personagem que trabalha junto com a Chun-Li ali na Interpol. Ela é meio que o oráculo, por assim dizer, né? Que investiga as coisas ali no computador e tudo mais pra Chun-Li. Eu achei muito legal esse toque que eles deram aí, dessa participação da personagem também, porque a gente vê ela nos trailers, né? Sendo treinada pela Chun-Li, naquele primeiro trailer, inclusive. E aí a gente vê esse outro lado dela aqui na HQ, eu achei bastante interessante. E a gente deve ter um pouco mais desse desenvolvimento nas HQs que se seguem, né? Depois do capítulo 2 e tudo mais. Assim como no game também, quando a gente estiver jogando o World Tour e a gente vê um pouco mais da história da Chun-Li, né? E a gente pode ver também uma figura diferente aqui no fundo, ó. Vocês viram que naquele resumo ali comenta sobre ter sido lançado um vídeo que acabaria envolvendo o Ken em um ataque terrorista e tudo mais, né? Pois é, essa HQ aqui, ela explica em detalhes e mostra exatamente o porquê o Ken está fugindo, como a gente vê nos trailers do Street Fighter, né? A gente passando um pouco pra frente aqui, a gente já vê o JP com a sua assistente lá, JP safadão, meu amigo. Comentando sobre o desaparecimento do Ken e tudo mais, eles têm uma press conference, né? Uma conferência de imprensa agendada aí com a galera pra poder promover mais ainda o torneio e tudo mais que a gente viu no capítulo passado. E eles falam que mesmo sem o Ken, eles têm que dar prosseguimento nessa parada, né? E aí a gente tem um pouco também do plot do Mel Masters aqui com o Luke acontecendo. O Mel não tem notícias do pai dele há um bom tempo devido ao desaparecimento dele com base no que rolou no último capítulo. E aí, cara, nesse ponto aqui, ó, quando eles estão fazendo a conferência e ele comenta sobre o Ken também, inclusive mostram imagens aqui do personagem, né? Nos torneios que ele participou e tal. Essa transmissão, ela acaba sendo interrompida e reparem que eles estão utilizando os drones aqui, ó, pra poder fazer essa conferência e tudo, né? Aqui a gente tem um pouco do plot do Mel Masters também. E aí, nesse momento aqui, ó, quando a conferência é interrompida, né? Acaba dando essa interferência nos vídeos que estão sendo divulgados. É nesse momento que essa figura diferente aqui, ó, com essa máscara aparece e se apresentam como sendo de um grupo de hackers chamado de Amnésia. E aparece esse maluco aqui, galera, ó, que se vocês prestarem bem atenção, tá com um rosto bem similar ao do Ken. E aqui nessa HQ, eles explicam exatamente o que aconteceu, que obviamente é uma explicação tecnológica e tudo. Eu tô passando aqui bem superficialmente nos acontecimentos, pessoal, pra que vocês possam pegar a HQ aí e ler depois na íntegra. aproveitarem também as artes, né, porque tá sendo muito legal a forma que eles estão construindo isso daqui. E aí vocês podem ver, ó, aqui eles falam que eles são a Amnésia. E eles comentam também durante essa conferência com esse cara bastante similar ao nosso querido Ken. Eles afirmam, cara, nesse videozinho aqui, depois que eles interrompem a press conference que tá acontecendo ali do JP, que o Ken, ele está sim utilizando a grana da Masters Foundation pra poder armar os extremistas que estão causando todo esse alvoroço em Naishal. E como isso aqui tá sendo uma transmissão mundial, pra todo mundo que tá vendo o Ken ali naquele telão e tudo mais, acha mesmo que o personagem tá envolvido nessa parada. Então, essa HQ aqui, cara, é o ponto fundamental pra gente poder entender o porquê que o Ken tá fugindo. E aí se a gente passar um pouquinho mais pra frente aqui, tá, depois vocês veem com mais detalhes, né, com calma, a gente pode ver o Ken depois de ter sido resgatado e a aparição de quem? Da nossa querida Chun-Li, cara. Quando eu vi ela com essa roupa aqui, toda formalzona e tudo mais, eu pensei, poxa, essa é a Chun-Li? Porque a gente tá sempre acostumado a ver ela com traje de batalha e tudo mais. E aqui ela tá com traje formal de agente da Interpol. E aí depois que o Ken pergunta pra ela o que ela tá fazendo lá em Naishal e tudo mais, ela diz que está lá a serviço da Interpol, ela é diretora agora. E ela explica pro Ken, como vocês podem ver aqui, ó, nessa página em específico, que eles estão investigando aqui, ó, crimes internacionais financeiros que estão acontecendo em Naishal. E aí ela mostra pro Ken, inclusive, esse videozinho que tá rolando, mostra esse cara aqui bastante parecido com o Ken também, ó. Se vocês repararem, principalmente aqui nessa página, na parte das sobrancelhas aqui, ó, que tem essas três pontas, aí dá pra gente poder perceber realmente que eles fizeram um fakezão do Ken aqui. E aí quando vocês lerem a HQ, vocês vão entender como eles fizeram isso, que tem envolvimento aí até mesmo daqueles drones que são utilizados pelo nosso querido JP no episódio anterior. Vocês lembram muito bem disso daí, né? Obviamente o Ken fica bastante preocupado com tudo isso que tá acontecendo, inclusive com seu próprio filho, o Mel, que até agora ele não tinha tido notícias dele. E é nesse momento, meus amigos, que o Ken, percebendo a merda que está acontecendo ali, inclusive envolvendo o seu nome globalmente, que ele decide fugir da custódia da Chun-Li ali naquele momento e tal, e principalmente ir atrás do Mel, né? Ele quer muito limpar o seu nome e tudo mais, obviamente, né? Mas ele também está bastante preocupado ali com o Mel, que tinha sumido e tal, ele não tinha notícias dele há um bom tempo. E por conta da explosão que ocorreu lá no carro dele, quando eles deram de cara com os extremistas e tudo mais, ele tá sem o meio de contactar o filho dele e tal. Então, basicamente, essa HQ número 2 aborda esses acontecimentos e eu achei muito legal, cara. Eu tô achando muito foda pra onde eles estão indo com essa história aí. E eu tô muito curioso pra poder ver as próximas HQs, o envolvimento de outros personagens aí bem característicos da franquia e tudo, e como essa parada vai se desenrolar. Obviamente, por tudo que a gente já viu nos trailers de Street Fighter 6, claro que o safado do nosso querido JP tá envolvido nesse negócio aí, mas até então, pelo menos nessa HQ aqui, as coisas ainda estão se desenrolando e a gente deve ver aí como ele manipulou essa parada toda nos demais capítulos. E agora, meus amigos, eu quero muito saber a opinião de você, querido inscrito, que tá assistindo agora. O que vocês acharam dessa HQ número 2 aí que eles lançaram recentemente? Vocês já tinham lido ela? Ou vocês não tinham lido ainda e estão sabendo dela agora? Aproveita, cara, se você não leu, acessa o link aqui embaixo no comentário fixado, já dá uma conferida ali em todos os detalhes, lê tudo tintim por tintim pra vocês entenderem o que tá acontecendo e tal. E à medida que forem saindo novas HQs, a gente vai fazendo a cobertura aqui com vocês também. Espero que vocês tenham curtido aí, meus amigos. E, mais uma vez, não se esqueçam de deixar o seu likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todo mundo aí. Até mais e... Fuemos, meus amigos. Tchau, 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 tchau.